Quer uma ideia para dar um destaque na sua decoração e valorizar os objetos que você mais gosta? As bandejas, além de serem utilitários essenciais para servir um jantar ou outra reunião, são um coringa na decoração. Elas podem ser usadas em todos os cantos da casa, pois deixam o ambiente mais charmoso, ajudam a organizar os objetos de decoração, além de serem peças lindíssimas que dão todo um destaque. A tendência é usar as bandejas não mais só como apoio para taças e acessórios para bebidas, mas sim como objetos que fazem parte das composições decorativas. Vamos te mostrar três ideias de composições para você usar em três ambientes diferentes da casa. Na sala, você pode usar bandejas para compor a decoração de diferentes móveis, como um aparador, mesa de centro ou lateral. Objetos decorativos, pequenos vasos, livros, organizados em bandejas, ficam muito mais interessantes do que espalhados sobre os móveis. As bandejas valorizam as peças e os móveis também. No banheiro, as bandejas também ajudam muito e fazem toda a diferença para organizar os acessórios de higiene, porta-sabonete, porta-toalhas, aromatizadores, e além disso, você pode acrescentar vasos e peças para deixar a composição ainda mais charmosa. Também no quarto, ela pode ser usada numa cabeceira, penteadeira ou cômoda. Dependendo do espaço que você tem disponível, você pode até usar mais de uma peça. Esse charmoso acessório vai te ajudar a acomodar livros, luminária, uma moringa e outras peças que são importantes para você. Um item também bastante interessante é um descanso de joias para você acomodar anéis e acessórios que você tira na hora de descansar, sem ocorrer o risco de perder. Você pode criar diferentes composições de acordo com o seu estilo. Sinta-se em casa!